Olá pessoal, hoje é 28 de agosto de 2024, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR, apresentador e coordenador do Elixir em Foco, podcast da Comunidade Brasileira de Elixir. Eu vou falar aqui sobre esse tweet do José Valim. Então, quem é da Comunidade Elixir já tem acompanhado, de uns tempos para cá, o core team de Elixir, mas outras pessoas da pesquisa, tem trabalhado num sistema de tipos para Elixir. E está aqui, olha, é um novo blog post. Então, vou abrir aqui, daqui a pouco eu mudo, mas vamos ler aqui. Aqui, exploramos como vários idiomas de Elixir irão interagir com o sistema de tipos de Elixir que está vindo. Um grande agradecimento para a Remote, a empresa que está patrocinando, acho que patrocinou a bolsa do doutorando. CNRS, que é o centro de pesquisa lá da França. Hey Fresha, é outra empresa aqui, Fresha, né? Starfish Team, também é outra empresa. Dashbit, que é a empresa do Valim, por seu apoio contínuo para o trabalho no sistema de tipos. E o José Valim fala que não vai falar sobre tipos na Elixir Conf, que é a conferência que começa. Hoje começam as palestras, são três dias, então 28, 29 e 30. Deixa eu ver se é isso mesmo. Elixir Conf 2024. Vamos ver a programação. Aqui está falando 27 e 30, mas 27 eu acho que eram os treinamentos. Aqui é o Schedule. E aqui é a programação. Aqui é treinamento. Então hoje, livebook in the cloud, três palestras ao mesmo tempo. Então, eu não vou falar sobre tipos na Elixir Conf, mas o blog post acima é um bom resumo de onde nós estivemos colocando nossos esforços e atenção recentemente. Então vamos ao blog post. Nós temos trabalhado num sistema de tipos para linguagem de programação Elixir. Vou clicar aqui e ver para onde é que vai. Ah, é uma postagem de 22 de junho de 2023. Aqui tem um link para apresentação em vídeo, para um relatório. O estudante de doutorado que estava fazendo esse trabalho é o Guilherme Dubocque. Eu acho que ele já terminou. Deixa eu ver se tem essa informação aqui. Eu acho que ele terminou já o doutorado. Eu tenho certeza que ele tinha terminado o doutorado. Guilherme Dubocque. Ele deu uma palestra na Codebeam 2023. Na Elixir Conf 2023. Aqui, essa publicação. Há várias publicações. Um protótipo que está lá na Fly.io. Onde você pega aqui o trecho de código e pede para ele checar para você. Está aqui, dizendo que ele é PhD Student. Eu achava que ele tinha terminado. Mas isso aqui, então, Giuseppe Castanha é um pesquisador da área de tipos. Lá do CNRS, Universidade Paris-Couter, na França. Mas, obviamente, pelo nome, ele é italiano. Então, um francês, Guilherme, um italiano, Giuseppe, e um brasileiro, Valin, trabalharam nesse sistema de tipos aí do Elixir. Várias coisas aqui, tem aqui no YouTube, teve podcast também, na Twitch, várias coisas. Mas, e aí, o que é que tem de novo hoje? Tipando listas e tuplas em Elixir. O sistema de tipos fornece tipagem gradual. Ele pode, de forma segura, fazer a interface entre código estático e dinâmico. E se o tipo do programa checa, é verificado, não vai produzir erros de tipo em termos de execução. É importante enfatizar. Erros de tipo, erros de tipagem. Os sistemas de tipos usados em escala, hoje em dia, não garantem a ausência... Acho que está faltando um C aqui, né? De absence, com C. Ou será que é um jeito alternativo de... Vamos aproveitar para aprender um pouco de inglês. Absence... Os sistemas de tipos usados em escala, hoje em dia, não garantem a ausência de quaisquer erros de execução. Mas apenas de erros de tipagem. Muitos erros em linguagem de programação, quando acessam a cabeça de uma lista vazia... Ah, não, não. Muitas linguagens de programação erram, retornam um erro, quando acessam a cabeça de uma lista vazia. A maioria das linguagens levantam uma exceção, divisão por zero, ou quando estão computando o logaritmo de números negativos num domínio real. E outros, no caso, acho que outras, né? Podem falhar em alocar memória, ou quando um número dá overflow ou underflow, né? Passa do limite superior ou limite inferior. Projetistas de linguagens e seus mantenedores devem listar os limites do que pode ser representado como erros de tipagem. E como isso impacta o projeto das bibliotecas. O objetivo deste artigo é destacar algumas destas decisões no contexto de listas e tuplas no trabalho em andamento do sistema de tipos de elixir. Então, neste artigo, as palavras raise, levanta e acceptions descrevem que algo inesperado aconteceu e não um mecanismo para fluxo de controle, que tem algumas linguagens. Outras linguagens de programação podem chamá-los pânicos ou falhas. Então, primeira seção. Imagine que você está projetando uma linguagem de programação e que você quer fornecer uma função head, que retorna a cabeça, o primeiro elemento, de uma lista. Então, você pode considerar três opções. A primeira opção, aquela encontrada em muitas linguagens de programação, é levantar, naquele sentido que ele falou anteriormente, de raise, se raise an exception, se uma lista vazia é dada. Sua implementação em elixir seria algo parecido com... Então, aqui a parte do tipo, declaração do tipo, o dólar representa isso, o dólar é o cifrão, o símbolo de cifrão. Então, vai ser uma função que recebe uma lista de algum tipo A e retorna um elemento do tipo A. Essa função, def é para definir a função, head é o nome da lista, aqui é o casamento de padrões, o padrão para fazer o casamento de padrões, onde vai ter uma cabeça, e depois qualquer coisa na lista, que não importa, por isso underline, ele vai retornar a cabeça. Mas, se a entrada for uma lista vazia, ele vai fazer um raise, né, levantar, dizendo, ó, lista vazia, para tudo, lista vazia. Por que o sistema de... Então, vou tentar traduzir de outro jeito aqui. O sistema de tipos não pode diferenciar entre uma lista vazia e uma lista não vazia. Por causa disso, você não vai achar nenhuma violação de tipos em tempo de compilação, mas um erro vai ser levantado em tempo de execução para listas vazias. Uma alternativa seria retornar um tipo options, codificando adequadamente que a função pode falhar ou não. Então, aqui, vai retornar o tipo option, a, isso quer dizer o quê? Que ele pode tanto retornar non, o átomo non, quando a lista é vazia, ou retorna ok, uma dupla com ok, e o elemento, o primeiro elemento da lista, se a lista não for vazia. Essa abordagem pode ser um pouco redundante. Retornar um tipo option, basicamente, força o chamador, né, a pessoa que está chamando a função, a fazer um casamento de padrões do tipo da option, né, do tipo option retornado. Enquanto muitas linguagens de programação fornecem funções para compor valores options, alguém pode também se livrar do empacotamento adicional e fazer diretamente um casamento de padrões da lista, em vez disso. Então, em vez de, caso a cabeça da lista seja ok, ret, se não, faça o que você tem que fazer. Então, com isso, ele não vai mais fazer um raise de nada, e aí você vai ter que fazer isso aqui para conseguir realmente o que você quer, que é o ret. Mas aí, o que ele está dizendo aqui, em vez de fazer isso, você pode fazer isso aqui diretamente, case list do head, head, se não, o que você precisa fazer. Ambos os exemplos acima são limitados pelo fato de que o sistema de tipos não pode distinguir entre listas vazias e não vazias, e, portanto, seu handling, a forma que você vai lidar, deve acontecer em tempo de execução. Se nós nos livrarmos dessas limitações, podemos definir head da seguinte forma. Olha, head só funciona se, então aqui o cifrão, nonempty list a. Então, se eu conseguir, em tempo de compilação, ver que uma lista não é vazia, então eu tenho head. Se não, head não funciona. Head só funciona com listas não vazias. E agora, nós temos uma violação de tipagem em tempo de compilação, se uma lista vazia é dada como argumento. Não há nenhum tagueamento de option e nenhuma exceção em termos de execução. Ganha, ganha. Observem que o Valin aqui está levantando possibilidades. O problema com o código acima é que agora é responsabilidade dos usuários da linguagem provar que a lista não é vazia. Por exemplo, imagine este código, list, lista igual, converta JSON, um array de JSON para uma lista de elixir. Então, aqui ele recebe como parâmetro, um array de JSON como um string, e aí eu chamo headList. No exemplo acima, uma vez que converta JSON array to elixir list deve retornar uma lista, pode retornar uma lista vazia, há uma violação de tipos em tempo de compilação. Então, para resolver isso, nós necessitamos provar o resultado de convert JSON array to elixir list, provar que o resultado da chamada dessa função não é uma lista vazia antes de chamar head. Então, eu vou fazer isso aqui, aí eu digo, olha, se a lista for vazia, retorne emptyList, se não, aí sim se chama o head. Mas, nesse ponto, nós podemos também apenas usar casamento de padrões e, mais uma vez, nos livrarmos do head, cabeça. Então, para que que eu vou ter esse trabalho todo, se eu posso fazer isso aqui, diretamente, com o elixir, do jeito que é, sem nenhuma tipagem. A maioria das pessoas esperaria que codificar mais informação no sistema de tipos apenas traria benefícios. Mas, há uma atenção aqui, quanto mais você codifica em tipos, mais você vai ter que provar em seus programas. E é aquilo, se você gosta de provar, de fazer provas, usa essa linguagem aqui. Também foi criada por um brasileiro, Lean. Voltando lá. Enquanto desenvolvedores diferentes irão preferir certos idiomas, não sei como, idioma, não sei se tem uma palavra boa em português. Idiomas. Alguns diferentes desenvolvedores vão preferir certos idiomas sobre outros, em relação a outros, eu não estou convencido aqui, não, eu não estou convencido que há um, claramente, uma abordagem claramente superior aqui. ter um... E isso aqui é uma observação interessante, porque, assim, ele deixa claro que é uma opinião pessoal dele, ele pode até preferir algum, como sendo claramente superior, mas ele não está dizendo, olha, eu não estou convencido que há um claramente superior. Não, quer dizer, ele pode até dizer que preferir, Ah, não, eu acho que esse aqui é melhor, mas ele não acha que há um claramente superior, uma abordagem claramente superior aqui. Fazer com que o head, a função head, levante um erro em tempo de execução, pode ser a abordagem mais pragmática, se, e aqui o se em tálico, se o desenvolvedor espera que a lista seja não vazia em primeiro lugar. Retornar options. Se livra da exceção, forçando os usuários a lidar explicitamente com o resultado, mas leva a mais boilerplate, boilerplate, como é que a gente traduz boilerplate, padrão, não sei, mas código, assim, código, um pouco mais complexo, então, retornar options vai levar mais boilerplate comparado com casamento de padrões, especialmente se o usuário não espera listas vazias. E, finalmente, adicionar tipos precisos significa que pode haver mais para os desenvolvedores provarem. E quanto ao LX? Graças aos tipos set theoretics, baseados em conjuntos, baseados em teoria de conjuntos, tipos baseados em teoria de conjuntos, nós iremos mais provavelmente distinguir entre listas vazias e listas não vazias no sistema de tipos de LX, uma vez que o casamento de padrões sobre eles é um idioma comum da linguagem. Além disso, várias funções em LX, como string, split, barra, dois, dois argumentos, são garantidas que vão retornar listas não vazias. o que pode ser, que podem ser, então, muito bem codificadas no tipo de retorno de uma função. Não sei se eu entendi muito bem isso aqui. Como é que é o string, split, dois, mesmo? String, split, dois, de LX, claro. Pronto, olha, vamos lá na documentação maravilhosa de LX, e vamos na função, clica aqui no lado esquerdo em functions, e aqui em split, opa, ele está dizendo aqui string, split, dois, mas aqui não tem string, split, dois, tem string, split, um, e string, split, três. Ah, mas o terceiro é opcional, certo? Então, dá pra fazer, aqui, o código, string, split, dois. Por que que ele garante que não vai retornar uma lista vazia? Um, dois, string, não, uma, lá, Retorna uma lista dessas partes. Acho que é porque ele retorna string vazia, né? Deve ser. Mas, ok, não vamos perder tempo com isso. LX também tem as funções HD para head e TL para tail herdadas de Erlang, que são válidas como guardas. Elas apenas aceitam listas não vazias como argumentos, o que agora vai ser garantido pelo sistema de tipos também. Isto cobre quase todos os casos de uso, exceto um. O que acontece se você quer acessar o primeiro elemento de uma lista que não foi provada que é vazia? Você pode usar casamento de padrões e condicionais para esses casos, mas como visto acima, isso pode levar a Common Boiler Plate Boiler Plate comum do tipo se a lista for vazia faça isso aqui Raise Unexpected Empty List Por sorte, é comum em LX usar o sufixo exclamação para codificar a possibilidade de erros de execução para entradas válidas. Para essas circunstâncias podemos introduzir ListFirst para retornar o primeiro elemento de uma lista com a possibilidade de dar erro e potencialmente ListDropFirst para a variante do Tail. Então isso aqui seria o Head e esse aqui seria o Tail. Pronto. De listas foi isso. O que eu entendi é que vamos ter mais ou menos o equivalente a Cadê? Vamos ter mais ou menos o equivalente a isso aqui. É isso? Não ficou tão claro. Acessando tuplas Agora que nós discutimos listas podemos falar sobre tuplas De certa forma tuplas são mais desafiadoras do que listas por duas razões Uma lista é uma coleção onde todos os elementos têm o mesmo tipo enquanto tuplas carregam os tipos de cada elemento Aí é interessante a gente vai ter essa limitação agora porque atualmente uma lista não é Ah, mas aí é só você ter um tipo N né? Não, tudo bem. Uma lista é uma coleção onde todos os elementos têm o mesmo tipo onde enquanto tuplas carregam os tipos de cada elemento nós nativamente acessamos tuplas por índice em vez de sua cabeça e cauda como element element elementuple0 Então você pega o elemento 0 que é o primeiro elemento de uma tupla usando essa função lm Na próxima release de LX que está saindo versão 1.18 está saindo no momento que eu falo aqui 28 de agosto 2024 o novo sistema de tipos de LX vai suportar tipos de tuplas e eles são escritos entre curly brackets curly brackets são essas chaves aqui por exemplo a função file read para ler arquivo vai ter o retorno de tipo ok binary então se der tudo certo ele retorna ok em um binário ou error posix posix deve ser um tipo de erro né o que é bastante similar aos type specs de hoje a tupla pode também especificar um tamanho mínimo pois você pode escrever atom inteiro três pontinhos então o tipo da tupla vai dizer o primeiro é um átomo o segundo inteiro o resto se vira pode ser nada pode ser várias outras coisas isso significa que a tupla tem pelo menos dois elementos o primeiro sendo um átomo o segundo sendo um inteiro essa definição é exigida para inferência de tipos em padrões e guardas afinal de contas um guarda is integer aquela função guarda is integer element tuple one se a tupla for desse tipo e o um está pegando o segundo elemento da tupla aqui então ele vai dizer olha vai dizer que a tupla tem pelo menos dois elementos com o segundo sendo um inteiro mas nada sobre os outros elementos e o tamanho geral da tupla então isso aqui vai ser um guard ele está dizendo se eu defino aqui eu posso fazer isso aqui mas não me incomodo com o resto com o suporte a estupla sendo incorporado ao ramo principal do LX nós precisamos responder questões como que tipo de aviso em tempo de compilação e exceções em tempo de execução as operações de tupla como elen tuple index podem emitir hoje nós sabemos que elas levantam se levanta algum problema se o índice está fora dos limites exemplo se eu peço o terceiro elemento no caso o quarto elemento de uma tupla com dois elementos ou o índice negativo quando o é o índice negativo não tem posição negativa né quando a gente vai for dar os tipos para elen tuple index uma opção é usar aqui faltou um espaço também uma opção é usar evite todos os erros de execução como nossa luz guia e fazer com que o elen retorne tipos option como ok value or none isso faz sentido para erro de fora dos limites mas deveria também retornar none se o índice é negativo uma pessoa pode argumentar que ambos estão fora dos limites por outro lado o índice positivo pode ser correto dependendo do tamanho da tupla mas um índice negativo é sempre inválido desta perspectiva codificar um valor sempre inválido como none pode ser prejudicial para a experiência do desenvolvedor escondendo bugs lógicos falhas lógicas problemas lógicos em vez de explodir gritando outra opção para fazer estes programas não outra opção é fazer estes programas inválidos se nós removermos completamente elen 2 da linguagem essa forma de obter uma coisa da tupla um elemento da tupla a partir da posição e se você fazer estes programas inválidos removendo se nós removermos completamente elen 2 da linguagem e você pode apenas acessar as tuplas através de casamento de padrões ou adicionando a notação literal como tuple.0 então todos os bugs possíveis podem ser pegos pelo verificador de tipos porém algumas estruturas de dados como array em erlang se baseiam em acesso dinâmico de tuplas e implementar estas e implementar aquelas não seria mais possível ainda outra opção é codificar inteiros eles próprios como valores no sistema de tipos da mesma forma que o sistema de tipos de LX suporta os valores ok e erro como tipos poderíamos suportar inteiros como 13 menos 42 como tipos também ou subconjuntos específicos como inteiro negativo zero inteiro positivo desta forma o sistema de tipos saberia os valores possíveis de índice durante a checagem de tipos verificação de tipos permitindo a nós passar expressões complexas para elen tuple index e emitir erros de tipos se os índices forem inválidos porém lembre-se que codificar mais informação em tipos pode forçar desenvolvedores também provar que esses índices estão dentro dos limites em muitos outros casos de novo existem trade-offs escolhas diferentes e devemos selecionar uma que se encaixe melhor no uso do LX e na semântica do LX hoje e quanto ao LX a abordagem que estamos tomando em LX é tem dois lados se o índice for o inteiro literal vai fazer um acesso exato do elemento tupla isso significa que ela é em tuple 1 vai funcionar se nós pudermos provar que a tupla tem pelo menos tamanho 2 de outra forma você vai ter um erro de tipos se o índice não for o inteiro literal o escrito aqui a função vai fazer um fallback para uma assinatura de tipos dinâmicos vamos expandir sobre o segundo ponto num nível fundamental podemos poderíamos descrever elen com assinatura de tipos tuple a integer a então ele recebe uma tupla do tipo a e um inteiro e retorna um a porém o problema com essa assinatura é que ela não fala o tipo o sistema não diz ao sistema de tipos nem aos usuários a possibilidade de um erro em termos de execução por sorte uma vez que a LX vai oferecer um sistema de tipos gradual podemos codificar as assinaturas a assinatura de tipos como dynamic blá 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 a integer dynamic a assim codificando o argumento e o tipo de retorno como dynamic os desenvolvedores que querem um sistema totalmente estático serão notificados de um erro de tipagem enquanto desenvolvedores existentes que confiam em características dinâmicas da linguagem podem continuar a fazer isso e essas escolhas agora são codificadas nos tipos em geral por fim para programas estáticos aqueles que não usam o tipo dynamic LN2 vai validar que o primeiro argumento de uma dupla de uma forma conhecida e o segundo argumento não que o primeiro argumento é uma dupla de uma forma conhecida e o segundo argumento é um inteiro literal que é maior que ou igual a zero e menor que o tamanho da dupla isso garante que não vai ter exceção em termos de execução programas graduais vão ter a mesma semântica e exceções em termos de execução que tem hoje em dia resumo eu espero que esse artigo descreva em linhas gerais algumas algumas das decisões de design que à medida que nós trazemos um sistema de tipos graduais para elixir sistemas de tipos graduais pode ser um sistema de tipos gradual para elixir apesar de que apoiar suportar dar apoio não não sei como traduzir esse suporte nesse contexto duplas e listas é uma característica table stakes o que é um table stakes table stakes features são aquelas que que endereçam necessidades núcleo do cliente e garantem viabilidade do produto quer dizer é uma característica muito importante na maioria dos sistemas de tipos trazendo elas trazer elas para elixir foi uma oportunidade para entender como o sistema de tipos vai interagir com vários idiomas da linguagem assim como fornecer uma fundação uma base para decisões estruturas os takeaways os achados não são achados as decisões mais importantes não sei como é como é que eu traduz takeaways não sei aqui do nome do google é o que significa a expressão takeaway não não é isso conclusões o google colocou conclusões aqui as mais importantes conclusões são segurança de tipos é um compromisso de ambos os lados se você quer que o seu sistema de tipos encontre ainda mais bugs através de tipos mais precisos você vai precisar provar mais frequentemente que seus programas são livres de certas violações de tipos dois dado que nem tudo vai ser codificado como tipos exceções são importantes mesmo na presença dos tipos option não seria benéfico para os desenvolvedores se elentuple index retornasse não para índices negativos três a convenção de elixir de usar o sufixo exclamação para codificar a possibilidade de exceções em tempo de execução para um domínio válido os tipos de entrada complementa de forma agradável o sistema de tipos pois pode ajudar programas estáticos a evitar o boilerplate de converter non-error em exceções para cenários não esperados quatro usar o tipo dynamic em assinatura de função é um mecanismo disponível no sistema de tipos de elixir para sinalar que ou para sinalizar que uma função tem comportamento dinâmico e pode levantar erros em termos de execução permitindo violações serem relatadas nos programas que querem se manter completamente estáticos de forma semelhante a como outras linguagens estáticas fornecem comportamento dinâmico via N ou dynamic types o sistema de tipos foi feito possível graças a uma parceria entre o CNRS e a remote CNRS o centro de pesquisa lá da França remote é a empresa que tem dois sócios uma de Portugal dois donos ah não sei se são os donos mas tem uma pessoa de Portugal na remote e o trabalho de desenvolvimento está sendo atualmente patrocinado pela fresha uma empresa que está contratando starfish e dashbit feliz tipagem e aí o que é que vocês acharam gostaram entenderam eu não eu acho que eu vou ter que reler isso aqui depois para entender eu quero ver melhor e eu tenho um aluno trabalhando Vinícius Alonso ministrou palestra sobre isso lá na Elixir Days vai ministrar de novo na Elixir Curitiba ou Elixir Curitiba em 26 de outubro de 2024 eu já mandei isso aqui para ele e a gente vai tentar parte do nosso objetivo é tentar traduzir essas coisas aí para as pessoas em geral é isso pessoal um grande abraço e até a próxima e aí e aí